Seu nome será Tainá, a estrela da manhã. No coração da floresta amazônica, uma aventura emocionante. A índiazinha está de volta. Tainá, a origem. A flecha mandada por Tupã, aquele que a trouxer de volta, será o guerreiro escolhido para lutar contra Juru Pari, espírito do mal. Quem achou a flecha azul foi ela, Tainá. Não pode! Ela nem sabe atirar a flecha. Quem atira a flecha, a pigaua, homem. Jaurinha, cuidado! O balão não! Volta aqui! Mina, cabelo de sol. Não se aproxime de mim, canibal. Oi, índiazinha Pocahontas! Onde é que tem um toalete aqui? O quê? Onde é que você faz xixi aqui? Ali, 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 aqui, ali, aqui. A indiana! E ele não é meu namorado! Tartaruguinhas, ajuda a Tainá e empurra a canoa. Vai, senhor! Vai, vai! Uma Tainá que você ainda não conhecia. Apresentando a índiazinha Wiranutembé como Tainá. Minha mãe é guerreira. Tainá é guerreira mawari, como sua mãe. Para! Vai, flecha azul. Tainá, a origem. Até macaco tem celular.